Oi, Imagine Lovers! Aqui é a Victoria Niza e esse é mais um kit de voz da música, se ele não for o primeiro, para as contraltos e mesos também. Então fica ligadinho que começa agora com o solo do Cris e a gente já entra depois bem leve, bem tranquilo em uníssono com todo mundo, tá? Prepara, respira agora. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um ser amado e outro rejeitado. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer E agora a gente prepara, respira, sol do Louquinhas, depois do Darlison, e a gente volta cantando. Um vocal agora. Quem Jesus existe, plena alegria, vem, decide agora. E agora, quem vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro em seu coração, mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo, ele mesmo triunfou lá na cruz. Deus com o sangue, já provou que nos ama, se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro em seu coração, mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vem suave agora, tá? Você vai viver Respira Vai vencer Isso! Muito bom, gente! Obrigada por ter acompanhado até aqui. Compartilha esse vídeo para as pessoas do seu grupo, compartilha para os seus amigos, dá um joinha aí, um like, comenta, deixa seus comentários aqui abaixo. Também ajude o nosso ministério apoiando ele, tem o Pix aqui também para você, se você quiser apoiar para a gente continuar produzindo mais conteúdos como esse e também te ajudando aí nessa divisão de vozes com os kits de voz, tá bom? A gente volta em breve com mais kit, hein? Beijo!